Agora aqui, depois da eleição, depois de tudo que o Papa falou, de que é obrigação dos bispos combater qualquer movimento político que favoreça a legalização do aborto, depois da eleição, você está se divulgando aí, um texto no tal de Dom Luiz Carlos Excel, ele tem o nome do programa de computador Excel, bispo diocesano de caçador, puxando aqui o saco da Dilma, e tentando torcer as declarações do Papa, para dizer que ele está, que é perfeitamente legítimo votar no PT. Que merda é essa, porra? Veja, a obstinação no erro, quando você já tem a verdade na mão, é o pecado contra o Espírito Santo. Segundo, apoiar movimentos pró-comunistas implica a sua excomunhão automática. Então, ó, fiéis brasileiros, vocês aí, tem tanto advogado no meio de vocês, tem gente que é versada em direito canônico, etc., etc., vocês façam o requerimento ao Papa, para ele simplesmente confirmar a excomunhão, lá até a sentença de excomunhão automática desse Excel, né, sei lá, Excel e outros programas de computador. Agora aqui, ó, é a Maiara Petruzzo, o nome da menina que eu falei. Você vê que uma menina, uma menina falando no Orkut contra os nordestinos, é sinal de que existe uma epidemia racista, um genocídio em preparação com os nordestinos. Cuidado, nordestino, a Maiara vai matar todos vocês, porra! Se não essas pessoas heróicas, como esse filho da puta do pai dela, e mais toda a mídia e os políticos, tá, ah, você, ela já teria matado todos. Quer dizer, que maluquice é essa, meu Deus do céu? Vão desgraçar a vida da menina e ainda vão se achar muito heróicos por isso. Você vê que a medida moral do brasileiro é uma coisa que baixou, sabe, abaixo de animal, abaixo de animal. Peraí, tem alguém aí. Alô? Alô? Sim. Alô? Sim, quem é? Boa noite, professor. Boa noite. Daniel, Paulo São Paulo. Daniel, São Paulo, tudo bem? Queria saber se existe uma contradição entre o ser maçom e católico, qual é a posição? Contradição lógica não existe, o que existe é uma proibição formal dos papas que vem desde o século XVIII. Então, se você é católico, você não pode participar da maçonaria. Agora, no Brasil, sempre houve católico maçom. Inclusive, eu vi uma correspondência entre o René Guénon, que era o maior conhecedor, provavelmente o maior conhecedor de maçonaria no mundo, e o tradutor dele, Fernando Guedes Galvão. E o Fernando contava para ele que no Brasil, no tempo da colônia, do império, estava cheio de padre maçom, bispo maçom, cardeal maçom. E o René Guénon caiu de costas, porque ele disse, olha, isso aí nunca aconteceu no mundo, isso só aconteceu na França durante um breve período, durante a Revolução, houve uma certa mescla de católicos e maçons. Isso nunca aconteceu, isso é um negócio que só acontece no Brasil. Mas no Brasil, como dizia o meu amigo Andrei Plecho, que foi ministro da Relação Exterior da Romênia, no Brasil ninguém tem obrigação de ser normal. Isso é um país de maluco, onde o cardeal vai lá, entra na maçona aí, não percebe que está fazendo nada de mais, não percebe que já está excomungado. O cardeal entra para o Partido Comunista, e também não percebe que está excomungado, ninguém percebe nada nessa porra. Esse é o país onde parece que está todo mundo bêbado ou drogado. Então essas situações irregulares nem sempre implicam uma culpa subjetiva, quer dizer, o indivíduo está objetivamente fazendo uma coisa que está errada. Quer dizer, ele como católico não pode entrar na maçona aí, mas subjetivamente ele não sabe, ele não sente ou não percebe. Então é a confusão, é a meleca geral. Agora, isso não quer dizer o seguinte, isso não quer dizer que a maçonaria seja uniformemente um órgão destrutivo, letal e anticatólico. Não é, de fato não é. Você estudando objetivamente, você vê que dentro da maçonaria você tem correntes pro-católicas e anticatólicas. Então, organizações do tamanho da maçonaria não tem como ser jogadas em bloco. Inclusive você vê, este país aqui foi fundado por maçons e é ao mesmo tempo o país, provavelmente o país mais religioso do mundo. E não há aqui conflito, pelo menos conflito aberto entre maçonaria e igreja católica, não tem. Mas, de qualquer modo, não deve entrar não. Pergunta pro seu bispo. Agora, bispo também não sabe merda nenhuma, você vai perguntar, bispo, como é a doutrina católica? Ele diz doutrina o quê? Doutrina católica. Ah, já ouvi falar. Você foi falar pro bispo, ele também não sabia? Eu só liguei pro senhor. Então, eu tô lhe dando a informação. Desde o século XVIII, os católicos estão proibidos de filiar-se à maçonaria. O que não quer dizer que você tem que sair pela rua batendo em maçom, falando mal de maçom, porque tem muita gente boa lá. E note bem, a república no Brasil existe graças a uma aliança que foi feita entre a igreja católica e uma sessão da maçonaria que estava descontente com o imperador, que também era maçom. É?